Muito marcante, emocionante pra mim. Ainda lembro no momento que eu peguei a minha filha pela primeira vez no braço, olhei pra ela e falei assim, poxa, é minha filha, sou pai, é minha responsabilidade. Então pra mim, como pai, isso foi muito marcante, né? Ser filho também pra mim foi marcante. Só que assim, não tão bom. Vou dizer algumas coisas. Por exemplo, eu lembro no dia dos pais, uma certa vez, que minha irmã, a mais velha, sou o caçula de sete irmãos, né? Comigo sete. Dos homens sou o caçula, ainda tenho mãos mais novas. Aí a irmã mais velha, sempre aquela, meio que mãezona, né? A mãe mais velha, quem é o mais velho da família, sempre tem esse cuidado. Então ela preocupada em preparar alguma coisa pra apresentar meu pai, né? E eu lembro na adolescência, eu lembro pra mim muito claro disso aí. Vou dizer pra vocês, não como orgulho, tá? Nem como coisa boa, mas como necessária pra esse momento. E aí ela falou assim, vamos comprar uma apresentação pro pai? E eu falei assim, não, não vou participar não, porque pai não é aquele que só traz pra vida, não é aquele que cria, que dá atenção, que faz isso e aquilo. O meu coração tava cheio de revolta com meu pai, né? E assim, eu sei que foi duro, foi triste você dizer isso, você imaginar isso do seu pai, mas era esse o sentimento que eu tinha naquela situação. Não vou falar o desfecho, depois a gente volta pra falar isso aí. Guarda isso aí, tá bom? A gente vai voltar pra falar sobre isso. Mas foi assim, porque a minha relação com o pai não era muito boa. Mas eu queria falar, antes disso, falar sobre a nossa relação com Deus. Fomos criados pra ser filhos de Deus. Essa é a intenção de Deus. E a Bíblia, quando fala de ser filhos, ela fala de três aspectos. Fala ser filhos no sentido de Deus, de nos tornar filhos de Deus. Também fala de ser filhos na família que a gente se relaciona com as pessoas biológicas. E também fala da nossa família de igreja, família espiritual. Então, a filiação, ser filho, é esses três aspectos que a Bíblia fala, ela explora. Sobre a sua relação, você com Deus, você com sua família, que é importante. E você também com a família de Deus. E eu quero ler com vocês alguns versículos. Por quê? Ser filho de Deus é tão, tão importante. Mas tão importante que Deus enviou o seu próprio filho pra morrer aqui por nós, pra nos fazer de volta filhos de Deus. E a Bíblia é cheia desses versículos falando filhos de Deus. Principalmente no Novo Testamento. É, João, pode ser na versão ara, Luciano. João 1, 12. Quem que for rápido, tem que ser rápido pra abrir a Bíblia. Porque a minha já tá aberta aqui, eu já vou lendo, tá? Pra gente ganhar tempo. Fala assim, ó. Mas a todos, quantos o receberam, aconteceu o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, eu quero dizer pra você hoje aqui. Se você crê, se você crê no nome de Jesus, você é o quê? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você crê, você pode dizer, eu sou filho de Deus. E eu sei por quê. Eu creio em Jesus, eu creio no nome dele. Aí, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim. Pois todos vós sois filhos de Deus, por meio de quem? Dá fé em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo Jesus. Se você um dia abriu seu coração, abriu sua boca e diz assim. Eu creio em Jesus, você é filho de Deus. Amém. Aí, em Romanos 8, 15, que faz parte do hino que a gente cantou, fala assim. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez, cheio de medo, cheio de sofrimento dentro de você. Mas recebestes o espírito de adoção, ou em outra versão, filiação. Baseados no qual nós clamamos. Abapai. Ou seja, você tem intimidade com o pai, você pode chamar ele de pai, de paizinho. Porque ele é seu pai. A gente, no comumente, não vai chamar ninguém de pai, né? De maneira séria, porque a gente não tem íntimo. A gente vai chamar de pai aquele que a gente considera íntimo. Então, você pode chamar Deus de pai, de paizinho. Tem mais. Ora, continuando o versículo 16. Aí vai ler o 16 e vai ler o 17. O 16 fala assim. O próprio, faz o quê? Testifica com o nosso espírito, bem alto. Que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Amém. Aí o versículo 17. Ora, se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não sei se você prestou atenção. Você é o quê? Você é filho e você é herdeiro de Deus. Ou seja, você herda as coisas do seu pai. Versículo 32, o mesmo capítulo ainda. Fala assim. Aquele que não propôs o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E por fim, 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Irmãos, isso não é pouca coisa, você ser filho de Deus. Isso é tão sério e tão importante, que tem um ser que faz de tudo para você não viver como filho de Deus. Que faz de tudo para você não ser esse herdeiro de Deus. Para você não usufruir o que o Pai preparou para você. Fazer de você filho. Sabe por quê? Porque ele é órfão. Esse ser, um dia, ele se afastou de Deus e se tornou órfão. Ele se tornou, sabe o quê? Desconectado com Deus. Sabe qual o sentimento que ele tem? Que ele não pertence à família de Deus. E o tempo todo, ele está colocando dentro de você esse sentimento. Que você é inadequado. Que você não pertence à família de Deus. O sentimento que ele coloca em você é o sentimento de sentir-se rejeitado. Porque ele é órfão. E ele deseja que você tenha esse sentimento de ser órfão também. O sentimento que você viva na terra como se você não tenha pai. Mas Jesus veio para fazer você filho do Pai. Para fazer de você herdeiro dele. E viver como herdeiro do Pai. E esse ser que é órfão. E que deseja que você tenha esse sentimento de órfão. Ele faz de tudo. Aqui na terra. Para você perder essa conexão com o Pai. E ele fez isso. Lá no jardim fez. No pecado original. Afastou o homem de Deus. Nos afastou. Colocou dentro de nós esse sentimento. A gente já nasce com esse sentimento de rejeição. Em algum tempo da nossa vida. Na nossa adolescência. A gente pensou. Eu acho que não sou parte dessa família não. Eu acho que eu sou de outra família. Foi ou não foi? Foi. Teve algum momento que você pensou isso. Porque ele está o tempo todo. Achando brecha para você sentir órfão. Você sentir que não pertence. Que você não é querido em canto nenhum. O tempo todo ele está fazendo isso para você. Porque ele está gerando em você o sentimento de orfandade. Mas o nosso Pai está chamando e dizendo você é meu filho. Amém. Nós somos filhos. E aí o que acontece? Na família biológica nossa. Lembra que a Bíblia trata sobre isso. Sobre a família de Deus. A família aqui biológica. E esse Satanás é muito perito. Sabe em que? Em querer desconcertar a nossa relação nós com o nosso Pai biológico. Ou nosso Pai com o nosso filho. Fazendo uma coisa chamada de orfandade. Separando. Lembra porque do meu Pai? Sabe qual era o sentimento que eu tinha do meu Pai? Era que não tinha proximidade entre nós. Na minha casa é mais ou menos assim. Até os três anos. Não fico com raiva do meu Pai, tá? Está resolvida a minha situação com ele. E eu também não estou falando isso assim com... Minha família sabe, todo mundo sabe também. Não com aquele mesmo sentimento que eu tive no dia daquele sentimento. Mas meu Pai era de uma geração. Talvez alguns pais aqui sejam dessa geração. Em que você é Pai para dar de comer, dar uma casa e mandar um início estudar. Para que mais? Ele quer mais o quê? Para que mais o quê? Eu estou sendo Pai. Só que eu nasci em outra geração e eu queria... Quem sabe eu queria abraço, né? Eu queria sentar para conversar, para ouvir, para dizer minhas histórias para o Pai. Para ser visto e ser importante para o meu Pai. Porque eu acho que muitas crianças querem isso, né? De você quer ser visto pelo seu Pai. Você quer ser importante para o seu Pai. Você quer que seu Pai diga assim... Gostei disso. Rapaz, tu és o cara. Tu és isso e aquilo. É dele que a gente quer ouvir, do nosso Pai. Se algum Pai, se você é Pai, não tem esse hábito de falar com seu filho... Eu quero dizer como uma criança, aquela criança que eu era, eu quero clamar aqui. Ouça seu filho, elogie seu filho. Seu filho está clamando. Seu filho quer o abraço seu. Ele quer o abraço seu. E aí, claro, isso me dava aquela coisa assim de... É meu Pai, mas... Eu não quero só isso. Eu quero mais. Quero atenção. E o que acontece? Por falta... Isso em muitas famílias. Por falta dessa relação, nós com o nosso Pai. Isso vai gerando vários bloqueadores de coisas na nossa vida. Vai gerando em nós vários sentimentos de orfandade. Então a gente começa a querer chamar a atenção das pessoas. Querer que as pessoas dêem elogio para a gente. A gente fica, às vezes, ou muito tímido. Né? Ou, às vezes, você fica muito à mercê da opinião dos outros. O que é que as pessoas estão pensando de mim? Então a gente começa a ficar muito frágil diante das pessoas. E muito vulnerável. E a gente, às vezes, muitas vezes, por essa relação paternal. A gente reporta isso também para Deus. A gente não consegue ter essa relação de amor entre nós e Deus. Porque, às vezes, não em todos os casos. Mas, em alguns casos, a nossa relação com o nosso Pai não foi tão bem resolvida. E a gente não consegue resolver com Deus. E, às vezes, a gente transporta essa revolta nossa com Deus. Porque Deus me colocou em tal família. Porque eu tenho tal Pai. Porque eu não tenho tal outra família ali. Veja aquela família ali que vai estar bonitinha. Veja como isso é aquilo. E, às vezes, a gente tem essa relação. Não tem uma relação tão clara com Deus. E a gente, às vezes, não sabe por quê. E, Pai, quem é Pai aqui? Eu quero dizer para você. Você tem o poder de abençoar o seu filho. Você que é Pai aqui, você tem o poder de representar Deus para a sua família. Sério. Você sabe desse poder que você tem de abençoar o seu filho. Em vez de amaldiçoar, você abençoar o seu filho. Dizer para ele, Filho, eu te amo. Tu és meu filho. Isso faz diferença. Eu sei que alguns pais, falta essa intimidade. A gente dizia assim para o filho. Não, ele sabe que eu amo, porque eu estou dando comida, estou dando caso, isso e aquilo. Mas saiba, essa palavra tem muito poder. Eu te amo. É muito simples. Mas ela tem muito poder e faz o coração quebrar. Faz lágrimas chorar. Faz confortar o coração da gente. Faz sentir pertencido. Faz sentir acolhido. Tira esse sentimento de orfandade. Às vezes também, algumas das vezes não foram criados na sua própria família, são criados em outra família também. Eu queria dizer, especialmente para... Se tem alguém aqui que foi criado em outra família. Não pelos seus pais realmente biológicos. Às vezes cria revolta, porque... Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Eu queria dizer para você, lembra que alguém te acolheu. Que alguém quis te chamar de filho. Quis que você fosse filho dele e te acolheu. Te ama. E te recebe como filho. E tem prazer quando você chama essa pessoa que te adotou, que te acolheu de pai e de mãe. Então, mesmo que o teu pai é biológico. A Bíblia fala assim, mesmo que ele tenha te abandonado, eu jamais te abandonarei. Você foi pelo menos acolhido por alguém. Se nós estamos vivos hoje, irmãos, nós estamos vivos, alguém cuidou da gente. Alguém se importou com a gente. Então, esse sentimento, eu sei que às vezes dói, né? Às vezes você não ser criado pelos seus pais realmente. Às vezes, seus pais estão em casa, mas não são tão presídio da sua vida. Mas se você está vivo, alguém se importou com você. E ainda Isaías fala assim, mesmo, mesmo, mesmo. Que a sua mãe lhe abandone, eu jamais te esquecerei. Então, mesmo que você, a sua deficiência paternal, não tenha sido totalmente cumprida ou preenchida. Permite o amor de Deus, o teu pai te preencher. Permite o abraço dele te preencher. Percebe que você é amado. Que você é acolhido. Que você é filho. Que você não é mais órfão. Você não é mais órfão. Você é amado. Você tem uma família. Então, é sobre isso. Sobre essa... Filho. Nós somos filhos. Vocês querem saber o que aconteceu com meu pai, né? Por muito tempo, eu guardei esse sentimento no meu coração e falava. Porque a gente não... Meu pai não tinha essa relação com a gente. Até que um dia eu decidi, sabe uma coisa? A minha história, quem conta sou eu. Quem constrói a minha história sou eu. Quem vai subir no palco, eu vou escolher, ficar sentado na plateia, plateia, plateia olhando a coisa que aconteceu, eu vou para o palco ser o autor da minha história. Subi no palco. Com o sacrifício. Peguei uma cartolina. Escrevi. Pai, eu te amo. Eu não conseguia falar com palavras. Mas eu precisava dizer para o meu pai que ele era meu pai e que ele eu amava. E que eu era grato por Deus ter dado ele como meu pai. E mesmo sem jeito, já que a gente não tinha jeito, como minha mãe era diferente, mas com ele era diferente para dizer isso, eu tomei a coragem. Falei assim, eu sei quem eu sou. Eu sou filho. E Deus subiu para o meu coração também e tem dado amor para a vida de mim. Então, meu coração não é um coração de amargura, porque o espírito que eu recebi não foi espírito de escravidão, para ver com medo, mas espírito de filiação que eu clamo a abapá e eu posso também dizer para o meu pai que eu amo ele. Então, vou tomar coragem. Não foi fácil. Peguei a cartolina, né? E aí, nessa época eu já estava morando em Recife e alguns noscemos para Vitória. Peguei, cheguei na porta abrindo lá com a cartolina na mão. Quem abriu foi o meu pai. Eu peguei a cartolina e mostrei para ele. Né? A reação dele, ele olhou, ficou sem palavras. Quero dar um abraço, pai. Cheguei, dei um abraço nele, beijei a testa dele. A partir daí, minha relação com o meu pai ficou diferente. Todas as vezes que eu cheguei perto dele, eu abraçava ele, beijava ele. E aí, pôde sair da garganta essa palavra, eu te amo, meu pai. Graças a Deus, meu pai dormiu no Senhor, né? Em 2009. Mas eu dormi, assim, eu fiquei muito satisfeito. Essa reconciliação, eu com meu pai. Então, eu fiquei muito satisfeito de, assim, E, com orgulho, porque meu pai tinha orgulho, porque eu trabalhava onde eu trabalho. Ele dizia para todo mundo, meu filho trabalha no lugar, meu filho trabalha no lugar. Que era o orgulho dele. Então, de alguma forma, eu trouxe orgulho para o meu pai. Né? E também, ele sempre dizia assim, esse meu filho é diferente. Né? Diferente. Porque, irmãos, Deus deu para você, que está aqui. Você é filho de Deus. Assuma quem você é. Você recebeu o Espírito de filiação. E espalhe essa filiação onde você estiver. Como filho ou como pai? Como pai, você tem o poder de abençoar a sua família. E dizer para o seu filho, eu te amo. Você é especial para mim. Eu estou te vendo, tu és importante. Rapaz, eu te fiz assim, que coisa interessante. Coisas simples. Forrou a cama, parabéns, forrou a cama. Ah, isso aqui, então... Fala isso para o teu filho. Crie essa esfera, que vai ser fácil para ele crer no Senhor. Porque ele vai ver Deus, pai, não vai ser um pai malvado, um pai carrasco, vai ser um pai amoroso. E você, como é filho, né? Na nossa família, filho, a gente passa por várias situações. Assume. Você é filho, viva como filho do teu pai. Toma iniciativa para dizer para ele, pai, isso é importante para mim. Aproveita o dia de hoje. Agora não, tá? Daqui a pouco você vai mandar mensagenzinha. Mas agora não. Fala isso, é importante, tá? Assumir. Você é filho de Deus. E você vive como filho de Deus nessa terra. Amém? É, é isso aí. Então, todos os sentimentos que aquele ser, né? Satanás quer colocar em nós de orfandade, né? De revolta, timidez, medo, rejeição, codependência, disfunção sexual, religiosidade, compulsões, vício, autodestruição, indesagibilidade social, busca de aprovação, querendo ser aprovado pelos outros, se enche com a pessoa do Senhor. Porque o que Satanás quer fazer, ele veio para matar e destruir. Mas o nosso Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Viver como órfão, você vai atrofiando cada vez mais. Mas viver como filho, você vai voar. Amém? Aí tem uma parábola, em Lucas 15, 11 e 32, que todos nós somos bem conhecedores, né? Que é do filho pródigo. Que é a história do filho pródigo. Mas junto com essa história, essa semana eu estava refletindo, rapaz, tem a história do filho, tem dois filhos lá, né? Tem um filho que pegou as riquezas do pai como herdeiro, mas pegou essa herança para fazer o quê? Opa, Deus me deu saúde, Deus me deu vida, deu isso aqui, eu vou ficar longe do pai. E tinha outro também filho lá, que estava na casa do pai, fazia tudo, mas era mais servo do que filho. Não usufruía das riquezas do pai. Não queria ser nenhum dos dois. Mas essa história também tem o pai. E assim, quando a gente olha a história desse pai, gente, o pai é maravilhoso esse pai. Veja que detalhes. O filho, o pai, tinha todas as riquezas, mas na hora que o filho pediu as riquezas, o pai deu. E não teve medo de o filho ir embora. Fica aí, filho, vá. Tá bom, pode ir embora. Não com esse coração, né? Decidi, não estou falando assim no sentido de, ah, pode ir, pode ir, pode ir, mas no sentido assim, de dar essa liberdade para o filho. O evangelho é isso, né? O Senhor nos chamou para liberdade. Não vamos usar a nossa liberdade para dar vazão a casa. Não é para isso. Mas o nosso Deus, Ele deixa a gente muito, muito à vontade. Mas a esfera que o pai criava na casa dele era tão boa, mas tão boa, que teve uma hora que o filho, quando perdeu tudo, que estava desejando até comer coisas lá dos porcos, ele não conseguia apagar a memória, as boas lembranças que ele tinha da casa do pai. Faça da sua casa isso aí. Talvez vai chegar um dia que o seu filho, talvez na adolescência, comece a ser revoltado contra você, talvez ele queira dependência. Só um parênteses, isso é normal, porque um dia a gente fez isso. Porque a gente está se tornando homem e a gente está se tornando pessoas independentes. Então a gente vai confrontar com o outro, a gente vai querer a nossa... Isso aí. E quanto mais você for bater de frente, mais vai piorar. Faz parte do desenvolvimento humano. Só que você pode criar uma esfera maravilhosa na sua casa. Porque mesmo que seu filho saia de casa, vai chegar um dia que ele diz assim, rapaz, na casa do meu pai, até funcionário, até os servos, come do bom e do melhor. Porque na casa do meu pai a chuva cai para bons e maus. O meu Deus é tão grande, é tão abundante, que ele dá chuva para todo mundo. Ele não é mesquinho não, que só bota chuva só para quem é bonzinho, a nuvezinha. Para quem está mal, é uma nuvem de trovão. Nosso pai faz isso não, ele manda chuva. Querendo você ou não, Deus é Deus, ele manda chuva para todo mundo. Ele manda sol para todo mundo. Na casa do meu pai a abundância. Então quando ele lembrou, rapaz, na casa do meu pai, até o servo come do melhor. Na igreja também, vamos fazer essa esfera de não viver da igreja. Não vamos amarrar, a gente não precisa amarrar ninguém não e proibir ninguém que deixe de viver da igreja não. Vamos criar entre nós relacionamentos reais. Vamos criar entre nós relacionamentos sim de pessoas reais, amigos, de verdade. Que a gente fala de alegria e fala de tristeza também. O tempo todo não é positivo não, às vezes a gente fala de coisa ruim mesmo. Para abrir o coração. Para a gente acolhe um ao outro, a gente recebe. A ponto que mesmo que saia, rapaz, na casa do meu pai, até os servos vivem bem. Gera saudade. Porque é verdadeiro, é real. E aí, o sentimento que gerou no filho pródigo foi esse. Ele falou assim, rapaz, eu vou voltar, nem que seja como servo, porque eu não sou nem mais digno. Porque é isso que o sentimento de Satanás coloca na gente. De orfandade, eu não sou mais nem digno de ser filho. Depois que eu fiz, me faixei de Deus, nem filho. Só quero lembrar para vocês, sabe quem você é? Filho. Você é filho. E aí fala que ele ainda estava distante, ele não tinha chegado tão perto do pai. O pai avistou ele de longe. Ele não tinha chegado perto ainda. Ele só tinha intenção. O pai, o seu pai, foi correndo para ele. O abraçou. Deu uma roupa digna para ele. Colocou o anel de novo com o filho. A prova aqui, você é filho. Porque anel tem significado para a gente, né? Isso aqui significa muito para mim. Então, deu um anel muito significativo para ele. Como filho. E preparou um banquete. Porque o pai falou assim, esse filho que estava morto, está cheio de vida. Viu a vida. Veja que coração de pai é esse. Pai acolhedor, cheio de amor. Mesmo o filho tendo feito isso com ele. Tinha traído. Traição. Pegou a riqueza e saiu. Abandonou o pai. Não se importou. Machucou o coração do pai. Só que o pai, lembre quem é pai aqui. Quem decidiu amar primeiro o seu filho? Foi seu filho ou foi você? Quem o amor nasceu primeiro no coração? Foi do seu filho ou foi o seu? Antes do seu filho nascer, quando estava na barriga, você decidiu amar seu filho. Então, o seu amor de pai está acima do seu filho. Dependendo do que ele faz com você. Você é o pai. Você tem as rédeas na mão de amar seu filho. É você que expressa o amor. Então, esse pai, mesmo ter sido lá, ele foi lá e abraçou o filho. Porque ele subiu no palco da história dele e falou assim, eu sou o pai, vou acolher meu filho. Venha cá. Vamos fazer uma festa. Celebrar. A gente é pai, para isso também. E aí, fala que todos festejaram e celebraram. Aí, tinha um outro irmão lá, que nunca fez isso. Era o bonzinho da família. Tudo certinho. Só que não vivia como filho. Pai, como é que pode? Esse filho aí fez isso. Se afastou. Gastou com as prostitutas, tudo o seu dinheiro. E agora, você faz um banquete para ele. E o pai, tentando reconciliar com ele. Fala que tentando se reconciliar. Filho, e eu, o senhor, nunca, nunca, matou um cordeiro para mim. Filho, tudo que é meu, é seu. Filho, Deus está dizendo isso para você, para a gente que está na igreja. Ele que vive. Deus, o tempo todo está dizendo para a gente, ó, tudo que é meu, é seu. Usufrua das riquezas, dos tesouros, é seu. Amém. Então, irmãos, não seja nesse filho que pega as riquezas dos pais e se afasta. E nem seja esse filho que está o tempo na igreja, mas também não desfruta das riquezas do pai. Amém. Né? Ainda sobre a questão da família, né? Família biológica. Eu queria encorajar realmente. Você que é pai e você que é filho. Pai, talvez, que está magoado com o filho, porque o filho tomou algumas atitudes que machucou você. Filho, seu coração, ou disse coisas para você, ou foi grosso com você, falou que você não é meu pai, não respeito. O senhor não tem... Talvez isso, né? Talvez você, filho, que já falou isso com o seu pai também, né? E você meio que foge do seu pai. Às vezes você até mesmo começa a servir na igreja para fugir do seu pai. Sério. Considere isso. Às vezes vai, estuda, estuda, estuda para esquecer do seu pai, da sua família. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente faz várias coisas para fugir dos nossos passados, do nosso pai. E talvez o seu passado hoje seja o seu pai, ou seja o seu filho. Eu quero trazer que você sinta isso agora. Para você curar essa ferida. Sube no palco. Decida. Vou te dar algumas maneiras que você pode fazer isso. Sabe a primeira coisa que você pode fazer? Ore. Agora. Ore para o seu pai. Segunda coisa, abençoe. Seu pai ou seu filho. Ore, abençoe. Terceira coisa, faça alguma coisa boa para ele. Ou para o seu pai ou para o seu filho. Sabe o que vai gerar no seu coração? Amor. Sabe quem disse isso? Jesus. Ele falou assim, eu digo para vocês sobre os seus inimigos. Ame seu inimigo. Faça o bem. Abençoe. E ore. Eu só inverti a ordem. Então com seus pais, desse primeiro passo. Ore. Depois, na sua oração, abençoe. Depois, faça alguma coisa. Hoje, vá dar para o seu pai. É dia dos pais, porque o comércio está pensando em ganhar dinheiro. Pode ser, aproveite esse dia mesmo assim, já que amanhã não é dia dos pais, amanhã você vai esquecer. Aproveite o dia de hoje. Para de desculpa. Aproveite o dia de hoje. E vai. E faz alguma coisa para o seu pai ou para o seu filho. Aí, abençoa. Faz alguma coisa boa. E isso vai gerar amor. Talvez seja um cartaz, como eu fiz. Revolucionou minha vida, minha relação com meu pai. E curou muitas feridas dentro de mim. Para você, talvez seja outra coisa. Seja uma cartinha. Um abraço sem jeito. Que é difícil. Você que não é acostumado a pegar um homem grandão e dar um abraço. Eu quero dar um abraço para você, minha filha. Sem graça. Quebra. Vai quebrando. Faz bem para a alma da gente. Deus deu a família para a gente viver bem na nossa casa. Para a nossa casa ser uma bênção. E isso, a nossa família sendo uma bênção, a gente vai conseguir, ó. Ligar nós com o pai. O pai conosco. E por fim, se a gente conseguir trazer esse equilíbrio na nossa família, viver como irmãos na igreja vai ser mais fácil também. A gente ter essa relação com o pai, é mais fácil a gente também ter relação de respeito uns com os outros. A gente se sentir como parte da família de Deus. Porque o sentimento de orfandade, mesmo que você esteja no meio de muita gente, você sempre acha que as pessoas não gostam de você. Sempre você acha que as pessoas estão lhe rejeitando, porque é esse sentimento de orfandade que Satanás veio colocar no coração da gente. E que as vezes foi confirmado por uma relação de pai e filho, pai familiar, que causou uma rejeição e você marca você e você as vezes não sabe a origem. Lembra, ainda que a tua família te abandone, Deus jamais vai te abandonar. E aí em Efésios, vamos ler? Efésios. Efésios 2, 19, fala assim, ó. Portanto. Vocês já não são estranhos e forasteiros, ou estrangeiros e peregrinos, a gente não é mais. Mas nós somos concidadãos do povo santo. E nós somos membros da família de Deus. Fazer parte da família de Deus, da igreja, ajuda a gente a trazer equilíbrio para a nossa família e nossa relação com Deus também. Por isso assim, eu encorajo você a viver a sua igreja local. Viver com as pessoas com quem você reúne. Criar vínculo. Existe na Bíblia a igreja universal, faz parte da igreja, faz parte do corpo do Cristo, é bom, isso é maravilhoso. Mas quer receber bênção melhor? Se relaciona com a igreja na tua, onde tu mora, onde tu pode se relacionar com pessoas. Servindo, reunindo juntos, fazendo amizades, abrindo tua casa, saindo para fazer coisas cotidianas, dia a dia, criando amizade, criando, isso faz diferença. Isso torna real essa vida do Pai entre nós. Não seja apenas alguém que vai e frequenta. Já é bom, já é bom, tá? Se o primeiro passo que você está dando é esse de frequentar, glória a Deus, não desiste não, já deu um passo bom. Mas se você quer aumentar essa intensidade, se relaciona com as pessoas. Se envolve com as pessoas. Isso é bom. Isso vai ajudar, falar de minha experiência e de experiência de pessoas que eu conheço. Às vezes a gente está em situações que nem a gente consegue se entender na família, na nossa própria casa. Aí tem irmãos que vêm, dá conselho, ajudam a gente. Às vezes a gente vai, ajuda outras pessoas, a gente é ajudado. Às vezes a gente recebe bênção de diversas formas um do outro. Isso é a família também. Então, Deus, Ele está falando para você, você é filho. Meu filho, e tudo que é meu é seu, você é amado e acolhido do Pai. Resolve essa questão familiar sua. Resolve mesmo. Vai para o palco da tua vida e assume teu papel, tua responsabilidade. E vive intensamente com teus irmãos na fé, essa família. Como igreja. Isso é bênção. Isso é bênção para nós. E aí, estou quase terminando, tá irmãos? Estou assim, já indo para o finalzinho. Tá? Fala assim, ó. Eu me perdi, eu me perdi, mas vou me achar. Porque eu sou achado agora, né? Né, então. Efésios. Escolha ser quem você é, você é filho, você é herdeiro. Ser filho é apropriar-se do seu direito. É não abrir mão do que Jesus conquistou para você. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho agia mais como servo do que como filho. O pai, então, teve que dizer para ele, filho, tudo que tenho é seu. Em Romanos 8,17 fala assim. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E por fim, Gálatas 4,28 fala assim. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Vós sois filhos da promessa. E aí, eu vou cantar, a gente vai cantar um louvor, né Adelson? A gente, né Adelson? A gente vai cantar um louvor, já já, né? Os irmãos vão começar a se preparar aqui. Sobre isso, sobre abençoar a sua família, né? E aí, é muito importante nós sermos filhos. Porque se nós assumirmos quem nós somos, você não será mais refém das sensações de orfandade e das opressões de Satanás. Você também estará pronto para difundir, para espalhar essa filiação para outras pessoas. Porque você vai querer que muitas pessoas se tornem filhos de Deus. Se você tiver bem resolvida essa questão de filiação com o Pai, você vai também ser uma pessoa muito fácil de se relacionar com as pessoas. Vai ser fácil você lidar com as pessoas. Vai ser fácil também você se lidar até mesmo, quando houver situações que você talvez seja rejeitado propositadamente. Porque você está preenchido com o acolhimento do Pai. Porque essa ferida de mesmo sendo rejeitado, é suprida. Porque Jesus passou por isso, Jesus acolhe, você também é acolhido. E você tem, na verdade é muito amor para dar, vender e também até mesmo emprestar. E por fim, um outro versículo em Romanos 15,7 fala assim, Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que possamos ter sentimento de sermos filhos de Deus, somos filhos. E isso enche tanto o seu coração, que você é capaz de acolher uns aos outros. Acolher o Pai, que talvez não dê o amor que você tanto desejava. Ou talvez o Filho, que de algum momento foi rude com você ou foi áspero. Que o seu coração esteja brotando, esse amor de Deus, enchendo você e saindo do seu coração. Queria aproveitar também alguns que não estão com os pais presentes aqui. Aproveita para mandar mensagem para o seu Pai. Aproveita para dizer, Pai, eu te amo. Você que é Pai também, aproveita esse dia que o Senhor está tocando o teu coração, sensibilizando. Abre o teu coração e permita dizer isso para o teu filho também. Permita abraçar, permita olhar nos olhos dele e dizer assim, Você é importante para mim, meu filho. Você é querido. Talvez você nunca fez isso, o seu filho vai ficar sem palavras, sério. Sem jeito. Vocês dois podem ficar sem jeito, mas eu garanto, você vai ficar marcado. Em algum dia, ele vai lembrar, meu pai falou isso para mim. Faz isso. Tá bom? Queria pedir que ficasse em pé. A gente vai cantar um hino agora que fala sobre a bênção. Para mim, eu acho muito importante a família que Deus deu para a gente. Assim, a gente precisa estar sempre fazendo nossa casa no lugar de bênção. Então, eu queria que você cantasse esse hino. Não sei se vai ter projeção. Vê se vai ter projeção desse hino. A bênção. Muito importante. Se não tiver, você pode agora tirar do modo avião o seu celular. Procura aí o hino. A bênção. Enquanto vai ser colocado aqui na projeção. Talvez não consiga. Procura no seu celular assim. Hino. A bênção. Medita nessa letra. Desça essa letra. Pensa nos membros da tua casa. E comece a abençoar um por um. Amém. 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 Tá bom. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Tá isso aqui? Ah, tá aqui. Esse é o nosso desejo. Amém. E faça brilhar. E faça brilhar. O seu rosto. O seu rosto. Sobre ti. Receba essa bênção na tua casa. E que o Senhor te dê paz. E te dê paz. Dê paz na tua casa. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Meu rosto em ti. E que o Senhor te abençoe e faça brilhar. E que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Amém. 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 O Senhor está querendo abençoar a sua casa, recebe, se derrame, até mil gerações, tua família, e os filhos, 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 e os filhos. Abençoa a tua casa agora, abençoa os teus filhos, abençoe os teus pais, abençoe os teus irmãos, tua família. É contigo, é por ti, e de dia, e de noite, tua estrada, e saída, e do riso, e do choro. É contigo, é contigo, é contigo Amém, amém, amém Amém, amém, amém Minha bênção, Senhor, até mil gerações da família e dos filhos E os filhos, abençoe, 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 abençoe E de dia e de noite, tua entrada e saída Jesus, teu choro é contigo, é contigo Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Senhor Jesus, Senhor apresentamos a nossa família a Ti, Senhor mesmo que a nossa família esteja quebrada, Senhor mesmo que o nosso coração esteja quebrado Senhor. Porque em Ti nós temos a bênção, Senhor em Ti nós somos protegidos, Senhor Tu és o nosso verdadeiro Pai, que supre toda a carência do nosso coração, que supre a carência daquela criança que quer a atenção do Pai, que quer o abraço do Pai, Senhor nós podemos receber esse abraço Teu, Senhor e pode suprir toda a nossa carência a ponto de nos fazermos bons filhos, a ponto de nos fazer filhos que abençoam os pais, a ponto de fazer pais que abençoam os filhos, Senhor nós decidimos escolher ser Teus filhos, Senhor nós temos esse direito de escolher, Senhor nós cremos em Ti, Senhor nós queremos esse poder de sermos feitos filhos Teus, Senhor nós somos também herdeiros Teus, Senhor e como herdeiros do Pai, nós abençoamos quem está perto de nós, nós levamos bênção para as pessoas que estão perto de nós, Senhor nós abençoamos a nossa casa, Senhor nós abençoamos nossos filhos, Senhor nós abençoamos nossos pais e até mesmo as gerações que virão, Senhor nós abençoamos nossos filhos, Senhor nós abençoamos nossos filhos Teus, nós assumimos o nosso papel, nós somos filhos de fato, somos filhos de Deus e se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor nós abençoamos nossos filhos, Senhor nós abençoamos nossos filhos, Senhor nós abençoamos nossos filhos de Deus, não como escravos e servos, mas como os filhos Teus, e nós entramos para nos banquetear, para receber essa vida, e essa vida em abundância, e levar essa vida para outras pessoas, Senhor obrigado, Senhor por tão grande amor, pode Tu nos chamar de filhos, e de fato somos filhos Teus, muito obrigado, Senhor Jesus, amém.